Olha gente, nós estamos no agosto dourado, mês de incentivo à amamentação. E esse é o assunto de hoje do nosso quadro Pergunte ao Especialista. Assunto delicado e gostoso esse, né? Pra tirar todas as dúvidas sobre amamentação, hoje nós recebemos aqui no estúdio a pediatra, a doutora Simone Silva Ramos. Chegou aqui com um alto astral danado. Deve ser muito bom, né, pras mamães levarem os filhos, né, lá no seu consultório e receber sorrisão assim e um jeito bom de ensinar, que é uma beleza. O WhatsApp liberado pra você agora, pra você tirar suas dúvidas, você que tá gestante ou você que tá com dificuldade de amamentar seu bebê, pode ficar à vontade, 982-22-0016. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui num mês tão importante pra nós como do incentivo ao leitamento materno. Muito obrigada pelo convite. Vamos começar do comecinho. Quem tá lá, barrigão, 7, 8 meses ali, já dá pra fazer alguma coisa, algum exercício aqui no mamilo pra poder desenvolver, não ter dificuldade? Ninguém nunca sabe se vai ser fácil ou difícil amamentar, né? Não. Hoje a gente sabe que a gente não prepara a mama. O que a gente precisa é nos preparar. E nos preparar é ter uma consulta com um pediatra no pré-natal, porque você vai tirar todas as dúvidas nessa hora. Então, é muito importante pra mãe que ela vá num especialista, num pediatra, na equipe interdisciplinar, pra ela se preparar. Não tem mais aquela história de bucha, de tomar sol, nada disso. Não se prepara a mama mais. A senhora tá falando aí que tem... A senhora não, gente. Ela falou pra mim que é você. Eu também não quero que ninguém me chame de tia, não. Nem de senhora. Vou parar. Doutora, tem muitos mitos. A amamentação também é um pouco cultural. A nossa cultura interfere muito na criação dos nossos filhos, né? Na alimentação dos nossos filhos quando nascem. Tem essa história mesmo de leite fraco, meu leite secou, o neném não quis, rachou tudo, bico do peito. O que a gente sabe é que as gerações antigas vão influenciar as atuais. Então, aquela coisa da sua mãe falar, eu não dei leite, sua avó não dei leite, isso vai entrando dentro da cabeça da mãe e ela precisa se preparar. Não existe leite fraco. Existe uma mãe que pode estar estressada. O estresse, sim, ele pode mudar essa amamentação. Depressão pós-parto? Demais. Eu acho que o acompanhamento psicológico no pré-parto, no pré-natal, é importantíssimo. Essa mãe, ela precisa se desvincular das crenças antigas, da avó que não deu leite, da mãe que não deu leite, cirurgias na mama que podem atrapalhar. Se essa mãe é bem preparada, se essa mãe está tranquila, ela vai amamentar. Outra coisa que a gente precisa ter em mente é que a amamentação é um aprendizado. A gente não nasce amamentando. O bebê não nasce sabendo mamar. Ele precisa ser colocado e ele precisa ser ensinado. Não é só... A gente está vendo aí várias imagens dos bebezinhos mamando, né? Não é só alimentar crianças. Isso não é só uma fase de alimentação. Tem muito mais coisas além de receber o leite aqui, né, doutora? Tem a fase de carinho. E é um momento que é só do bebezinho com a mãe. O que que rola ali? O que que acontece? Uma coisa que a gente tem falado muito é para as mães fazerem a golden hour, que é a hora ouro. Que é aquela primeira hora quando o bebê nasce que ele é colocado no peito da mãe. Esse momento é um momento que a mãe faz o imprinting. Ela reconhece o bebê, o bebê reconhece ela. Isso aumenta a conexão da mãe com o bebê, diminui a depressão pós-parto, faz com que a descida do leite seja mais rápida. Então, é um momento muito importante. E é o que você disse, é uma conexão mãe e filho. E é um momento importantíssimo para o bebê. Tá, eu tô bom, gente, amamentar. Quando eu era pequenininha, faz 12 anos isso. Perguntas para a gente aqui, para a doutora. Doutora, bom dia, eu tô grávida. Quando o meu peito estiver muito machucado, tem alguma pomada para amenizar a dor? Tá grávida ainda, doutora. Muitas mamães, muita gente que tá assistindo a gente agora, entram em desespero. Ai, porque eu vi o bico do peito da minha amiga. Tá todo rachado, tá sangrando e a bichinha tá lá chorando, morde na fralda para poder dar de mamar. E aí? Essa aqui já tá com medo antes de nascer, Nenê. O que eu falo para ela é para ela procurar um pediatra que ela confie, uma consultora em aleitamento materno. Porque o peito machucado, ele tem que ser prevenido. Uma pega bem feita, um bebê que tá preparado para colocar ali no peito. E o que que acontece? Quando tá rachando, o ideal é secar. O que que é muito bom? Laser terapia, uma pega correta, uma consultora, uma orientação. Então eu falo para essa mãe, procure uma consultoria, procure um pediatra. E essas mamães que não têm tanta condição financeira, de procurar uma terapia melhor, uma terapia que possa ajustar, né? Que possa melhorar esses sintomas mais rápido. O que que ela faz? A mãe de baixa renda, por exemplo. Ela precisa proteger o peito dela. Então ela não vai usar concha para o peito não ficar úmido. Ela vai deixar o peito dela ao ar livre, tomar banho de sol, às vezes um secador de cabelo para melhorar aquela fissura. Hoje tem aquelas rodinhas que você faz da fralda, que também melhora para não encostar no sutiã, para na hora que ela tirar, não arrancar a casquinha. Então tem várias coisas que você pode fazer, porque a laser terapia realmente é um procedimento caro, que você pode fazer para prevenir as rachaduras. É, filhos, dêem valor nas mães, viu? E nos peitos das mães também. E agora, amamentar não é seio, gente, é peito mesmo. Agora, doutora, tem alguma coisa que pode fazer aumentar o leite ou diminuir o volume do leite? Tem, tomar bastante líquido, ter calma, descansar. Mas o pudim, o pudim que as vovós querem fazer para as mamães que acabaram de ter filho, canjica, sopa de galinha véia, eu tomei sopa de galinha véia, gente. O que o pudim faz? Te dá sede. O que a sede faz? Você toma mais água. Canjica. Canjica, porque tem uma proteína, tem um carboidrato, tem um líquido que faz a sua alimentação ficar melhor. Tudo isso é mito? Ele é mito. Tudo mito, mas não deixa de ser verdade, desde que seja uma boa alimentação. Então, tudo que faz você ingerir mais água, a canja, você tem uma proteína porque você está comendo uma carne, a canja tem mais líquido, te dá mais energia. Outra coisa que a gente precisa saber. Não existe dieta restritiva em aleitamento materno, porque as mães passam muita privação, param de tomar leite, param de comer verde, param de comer carne. Isso tudo é mito. Alimentação da gestante e da mãe lactante, se o bebê não tiver alergia, ela é livre. Só que é estranho que você já sabe que você não deve, né? Aqueles sucos com bolinha lá, não pode não, refrigerante pode não. Tem pergunta aqui, ó. Deixa eu ver aqui as dúvidas de casa. Rafaela, bom dia, eu me chamo Rafaela, meu esposo pegou Covid, ficou internado, passei muito nervoso. Em questão a isso, meu leite secou, e o que eu faço para voltar o leite? Coloco o bebê para sugar novamente. Por que a gente fala isso? Pensa um bebê de UTI, ficou 30 dias na UTI. Quando ele sai, a mãe coloca ele para sugar, esse leite vai voltando. Então, essa mãe que está estressada, o marido pegou Covid, coloca para sugar de novo, o leite vai descer. Faz translactação, pega o leite na sondinha, coloca o bebê para sugar com aquele leite ali, isso vai fazer com que o leite volte e tenha calma. Quanto mais calma você tiver, mais esse leite vai descer também. Teve alguém que perguntou para a gente se é normal o neném ficar soluçando depois que mama, o que que faz? Sim, o que que acontece? Por imaturidade do sistema digestivo, o diafragma ele contrai na hora que o bebê vai arrotar e ele começa a soluçar. Aí tem aquela mito também, né, da manta vermelha com pontinho na testa. Isso que que acontece? Quando você está com frio, tipo no ar-condicionado, seu músculo contrai. O bebê, ele começa na hora que ele vai soluçar, ele contrai o músculo. Se você esquenta, coloca essa mantinha vermelha, esquenta a barriguinha dele, ele melhora. Mas é óbvio que não precisa ser a manta vermelha. É esquentar o bebê, aquecer, ele vai melhorar. Mas vai ficar bonitinho, de mãesinha vermelha. Com aquele negócio aí na testa, né? É, olha só, não tem o nome da moça aqui. Bom dia, estou gestante de oito, oito meses entrando no nono. É verdade que só sai leite quando o bebê nasce? Na realidade, se você estimular, você pode ver que tem leite no peito quando você ainda está gestante. Só que a gente não faz isso, porque quando o bebê suga, ele pode ter uma contração uterina, que pode levar a contrações que não estão desejadas naquele momento. O bebê, quando ele nasce, na hora que ele vai para o seio, naquela hora ouro que eu disse, ele estimula a descida do leite naquele momento que ele começa a dar as primeiras mamadas no centro cirúrgico, ou na sala de parto, ou no quarto, se o bebê não fez a golden hour. Então, o leite, ele é automático. A mama não é depósito, ela é produção imediata. Então, o bebê mama, vai a mensagem e o leite é produzido. Doutora, só para a gente fechar aqui, alimentação da mamãe, quando o bebê tem alergia à proteína do leite. Sim, né? Então, o que que acontece? As alergias à proteína de leite vaca é a mais comum, fora a gente tem outra, a gente tem alergia a ovo, alergia a frutas, amendoim, mas alergia à proteína do leite vaca é a mais comum, o que que a gente tem que ver? Porque se esse bebê, ele apresenta quadro de alergia, nós temos que retirar a proteína do leite total da mãe. Nisso, depois, a Manuela pode até te contar a experiência dela, que foi uma experiência meio traumática, né? De alergia à proteína do leite vaca, mas elas são frequentes. A minha também, tem um monte de mãe assim. Então, ela é frequente, tem aumentado e o que a gente sabe é que a mãe, na gravidez, ela precisa continuar ingerindo a proteína do leite para levar micro vacinas e micro sensibilizações para que o bebê tenha o potencial de desenvolver menos alergia. Mas vamos supor que esse bebê apresentou alergia, aí eu não tenho que tirar a lactose, eu tenho que tirar a proteína do leite. Não é fácil, porque é manteiga, queijo, requeijão, bolacha que tem leite, leite com, sem ou lactose, então não é lactose, é toda a proteína do leite vaca. Doutora, eu gostei demais de você, ia falar assim, ó, de você. Vamos arrumar mais um neném, né? Porque o seu já está crescido, né? Já está me cobrando e quer arrumar mais um neném, gente, calma, que não é assim, tem que ter um consenso. Muito obrigada, viu, pela participação, foi ótimo. Obrigada a vocês pela oportunidade de falar um pouco, a Sociedade Goiânia de Pediatria está aí para todos vocês tirarem dúvidas, conversarem no Instagram, e eu espero que vocês tenham tirado um pouco de dúvida e quem quiser depois pode perguntar para mim, que eu também estou sempre pronta a responder. Coisa boa, muito obrigada. Esse foi o nosso quadro Pergunte ao Especialista de hoje.